Ah, olá! Sabem como eu conquistei esta propriedade? Este estilo de vida? Fazendo day trade. Tem medo de entrar nesse mercado, né? Eu te entendo. Tive a mesma sensação. Mas basta estudar, fazer meu curso, ter astúcia, entender o movimento das ações e em pouco tempo você vai ter a confiança necessária para realizar suas operações e fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. Será que é assim mesmo? Ei! Acho que não, né? Muitas pessoas acham que no day trade você trabalha poucas horas e fica rico rápido. Mas não é bem assim. Muita gente que virou day trader desistiu pouco tempo depois. E não sou eu que estou dizendo, não. Alguns estudos que analisam cuidadosamente os dados de mercado apontam que viver de day trade é muito difícil, mesmo para os mais preparados. E sabe por que muitas pessoas pularam fora dessa? Porque não estavam preparadas e acabaram perdendo dinheiro. É preciso estudar e ter conhecimento sobre o mercado e suas variáveis. Mas faça cursos reconhecidos, busque informações em fontes confiáveis. Pena. Essa casa era bonita. Vou tentar de novo. Um dos segredos para o meu sucesso é confiar no meu feeling e nos meus instintos. A gente sempre sabe quando as coisas vão virar e dar certo. Dá para saber quando as ações vão subir ou despencar. É só estar atento e sentir. Hum, essa história de feeling... Ah não, meu croma! O problema não é o croma. É esse discurso. Um forte exemplo de viés comportamental. Todos nós temos esses vieses. São tendências comportamentais que desviam a lógica e afetam as nossas decisões. Um deles é justamente o excesso de confiança. Quem nunca se sentiu assim, mais esperto do que os outros? Mas no mundo dos investimentos, o excesso de confiança pode levar a uma maior exposição ao risco, sem que o investidor nem perceba isso. O que pode gerar grandes prejuízos. Outro viés comportamental muito comum é a ilusão de controle. Ela faz com que as pessoas pensem que estão no controle da situação e assim possam prever eventos futuros, como por exemplo o preço das ações. Ninguém sabe do futuro. Isso é ilusão. Mas não é ilusão. Será? Eu só queria essa visão de pré-deserta. E deserta, né? Que tacada, hein? Sabe o que é importante também no mundo do day trade? Confiar no seu taco. Tem que ser persistente. Pois com o tempo, o day trader aprende cada vez mais, melhora a sua performance e sua mira. No day trade não é tão fácil assim acertar a mira, hein? No day trade não é tão fácil acertar a mira. A prática contínua até pode melhorar a sua performance, mas pode levar muito tempo e você vai queimar bastante dinheiro no caminho. Você está disposto? E não basta só a experiência do pregão, pois a dinâmica da economia e do mercado mudam o tempo todo e aquela tacada que funcionava hoje pode não servir amanhã. Além disso, cada vez mais os day traders profissionais utilizam os chamados robôs de investimentos. São algoritmos desenvolvidos por cientistas de dados que, mesmo errando muitas das operações, vão ser sempre mais precisos e mais rápidos que você. Hum, não basta só o pregão. Se você pretende ser day trader, é importante entender que não existem métodos ou fórmulas de sucesso. Um curso vai conseguir te ensinar o funcionamento das bolsas e das ferramentas de negociação, mas ninguém tem como te ensinar a ter lucro consistentemente. Você precisa conhecer bastante sobre as estratégias de gestão de riscos, definir limites para suas perdas e dedicar tempo para aprender. Todo trader precisa de um mecanismo que se chama stop loss e dominar conceitos como alavancagem, chamada de margem, ordem limitada, entre muitos outros assuntos. Informe-se bem, tenha expectativas realistas e, acima de tudo, não coloque o seu patrimônio em risco excessivo. E lembre-se, sempre consulte a CVM. Está fazendo o quê? Nada não.